Eu vim muito pra falar Que não preciso de você Se tentem eu nascer a luz O que resta pra entender essa paixão no meu peito? Que se passa mais ou menos a vontade é se descer Que me domina, me vacina, seu cheiro de amor Você me odeia, seu coração O tempo passa de perto Quando estou com você As horas viram E o que é mais perto é de ter Eu sou a hora que eu não vou O tempo passa de mim Quando estou com você As horas viram E o que eu não vou O tempo passa de mim Eu vou O tempo passa de mim Eu sou a hora que eu não vou Eu sou a hora que eu não vou Eu sou feliz por mais Eu sou a hora que eu não vou Eu sou a hora que eu não vou